salve rapaziada louco cheiro tudo firmeza galera tô trazendo aqui a segunda parte do vídeo onde hoje eu tava ensinando aí a como carregar essa bate-bucha aí com chumbo chumbo fino no vídeo anterior tirei no carapiju como vocês podem ver aí hoje eu tô realizando os mesmos testes aqui só que dessa vez galera eu recarreguei com 50 carot de chumbo fino de 2007 mesmo da outra vez eu coloquei 32 não ficou ruim o resultado ficou bom mas não ficou excelente dessa vez eu vou estar fazendo o mesmo teste no mesmo carapiju aí eu virei o lado dele vou tá te mostrando vocês ali ó olha aí ó não tem nem a marca aí ó eu vou tá tirando da minha distância lá e vou vou tá procurando um um lugar bom aqui para tá colocando celular eu vou tá efeito no disparo aí nessa distância aí lá deixa eu procurar um bom bom lugar aqui tá peraí só um estande aqui e aí e aí e olha galera consegui ir e vem cair aqui mas galera não sai do vídeo aí fica não permanece no vídeo para você estar conferindo o resultado aí firmeza e eu disse galera peço você aí se inscreve no canal aí vamos bater a meta 50 likes nesse vídeo aí galera para tá fortalecendo aí e vamos chegar aí galera quatro mil inscritos aí firmeza graças a vocês aí muito obrigado aí pela relação de vocês mesmo deixa seu like no vídeo ok vamos lá e aí e aí e aí e aí Tirei, foi bom demais, tira perfeito, aqui ó, eu tirei dali, a base de buchão tá aqui ó, e dá aqui, lá naquela gainha lá, então vamos lá buscar nosso alvo, vamos ver se com 50 carô de chumpe ficou bom, da outra vez eu coloquei 32, vamos ver aqui, caramba galera, e olha isso, olha essa chumbada, perfeito galera, pronto galera, tá aí ó, concluído aí, tá concluído aí, com 50 carô de chumbo, o trem fica perfeito, você pode colocar 50 carô de chumbinho d'água, chumbinho fino, olha só esse agrupamento, como que ficou, cara, ficou ótimo, muito bom, olha só galera, perfeito, o trem ficou bom demais, muito bom galera, o agrupamento, olha só, o trem ficou top, top demais, então é isso aí galera, ó, o carrega dela é esse aí ó, chumbo fino, a minha é no calibre 36 aí ó, você pode colocar do jeito que eu falei pra você, no vídeo anterior, primeiramente você vai pôr a pólvora, depois a bucha de papel, segundo a bucha de cinzal galera, não bata, só encosta a do chumbo, firmeza, e você coloca aí 50 carô de chumbo, já é o suficiente, chumbinho fino, chumbo 7, na calibre 36, ok, olha só o resultado, perfeito aí ó, muito bom, beleza, vamos ver se pegou algum aqui na madeira, olha, pegou uns aqui ó, na madeira também, ó, pegou aqui, pegou aqui também, furou aqui, ali ó, e aqui também, então galera, esse carro aqui pra bicho de perna aí, bicho pequeno, codona, lambu, aí é excelente, viu galera, então, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí, se gostou aí, desce embaixo, inscreva no canal aí, deixa seu like, se não gostou também, comenta aí embaixo, que eu vou estar melhorando, beleza, então, valeu, até o próximo vídeo.